Complicou pra Royal, Honda lança nova CB350 clássica no mercado mundial e estuda a vinda ao Brasil. É, americanos, já tem um tempinho que nós trazemos aqui no canal uma moto que a Honda copiou na cara dura a Royal Field, né? Não só a Honda Hines 350, que foi lançada na Índia há um tempo atrás, mas também uma Honda que está sendo chamada de GB350C, modelo 2025, moto que foi apresentada no Japão e aventa a possibilidade do mercado mundial, que é uma cópia cuspida escarrada da Classic 350 da Royal Field, como você pode ver nessa imagem comparativa aqui, né? Mas o fato é que Rafael Mioto, revista Motu, fala que a Honda aventa a possibilidade de vinda dessa moto aqui no Brasil. Vamos falar um pouquinho dessa motoca, vamos falar desse assunto, vamos trazer isso aqui pro nosso podcast, que eu acho que tem pano pra manga, pra discussão em cima disso aí. Mas antes, americano, quero explicar pra você, cara, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem pro YouTube que nosso canal tem relevância aqui na plataforma, então deixa o likezão no vídeo, se inscreve aí no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, deixa um comentário que faz o YouTube entender que o nosso canal é relevante pra você aqui dentro da plataforma, beleza? Americano, se liga aí, cara, já estou no site Motodiário, Motodiário é o site aqui do canal, e faz os melhores saco bags, é um produto feito com lona de caminhão, 100% impermeável, e é um produto de altíssima qualidade, centenas de pessoas já compraram aqui pelo canal, e estão usando nas suas viagens de moto, inclusive eu uso há muitos anos, né? 42 litros, impermeável, e por R$ 299, cola lá, porque ao comprar um saco bag, você ajuda diretamente o canal Motodiário, beleza? Bora pro vídeo. Olá, americano, reportagem na tela, Rafael Mioto fala o seguinte, Honda GB350C 2025, uma clássica para embate com a Royal Enfield. Meu amigo, será que a Honda vai bagunçar o mercado brasileiro também? Porque lá fora, essa intenção dela, embora ela não tenha chance nenhuma, principalmente na Índia, onde a Royal Enfield é suprema, é infinita, e conquistou muito mais o coração dos indianos do que a famigerada marca japonesa, né, cara, que nós tanto amamos aqui no Brasil. Então ele fala que equipado com motor de 20 cavalos, visual, moto de visual retro foi apresentada no Japão, saiba mais, né, essa moto, ela tem esse aspecto que se assemelha muito no americano, dá uma olhadinha aí, cara, roda de liga leve, tem também alguns aspectos cromados, né, cara, banco bipartido, suspensão traseira, obviamente, é uma bichope, né, resgatando esse estilo clássico, tradicional, né, moto que até o piquinho do escapamento lá atrás parece muito com a Classic, né, o Classic 350 da Royal Enfield, moto que é um sucesso aqui no Brasil, né, inclusive, é uma moto que tem bastante apreço aí, que inclusive vai ganhar uma versão 650 muito em breve, e essa moto 650 também estará aqui no Brasil, tá? Então se liga nisso aí, porque nós já falamos esse assunto algumas vezes aqui no canal. Dá uma olhada nesse painel da moto, cara, pegou, mas copiou direto a Royal Enfield, né, e tá colocando essa moto mundo afora, né. Com relação às especificações técnicas, nós temos aqui uma moto com motor monocilíndrico, tradicional, né, de 348 centímetros cúbicos, refrigeração a ar e injeção eletrônica, é um motor que entrega 20 poneizinhos de potência, eu não entendo, cara, o que essas marcas têm, deve ser uma coisa muito direcionada ao mercado indiano, pra botar um motor de 350 cilindrados entregando 20 poneizinhos de potência, né, cara. Aí você pega a Java, né, igual nós mostramos aqui no canal outro dia, faz uma moto chamada de Java 42 ou 42, com motor de 338 ou 39 centímetros cúbicos, se não me engano, e entrega 30 cavalos de potência. É complicado, né? Certamente essas motos com 30 cavalos de potência dariam muito mais, vamos dizer assim, versatilidade pro cara pegar a estrada pra ultrapassar com segurança e etc, né, então eu acho que perde-se muito por conta disso aí. E, pra ser bem sincero, o consumo nem aumentaria tanto assim, estamos falando de motos que são extremamente econômicas, né, por exemplo, essa moto da Honda promete fazer aqui 38,6 quilômetros por litro e alcançar aí 47 quilômetros por litro se for na velocidade de 60 quilômetros por hora, só se for na Índia mesmo, porque andar 60 quilômetros por hora aqui no Brasil não será de forma alguma. E aí o Rafael Mioto, tem até um vídeo aqui dele publicado na reportagem, ele conversou com a Honda lá no Capital Moto Week, inclusive nós trouxemos a notícia naquela época, então parece que a Honda planeja fazer o seguinte, não necessariamente trazer essa moto do jeito que ela tá, tá, que seria essa 350 cópia da Ryan Field, ou até mesmo uma Custom, né, que seria uma Honda Rebel, ou 300 ou 500 cilindrados, pra mim, eu acho que seria interessante trazer as duas, mas parece que ela quer adaptar algum motor que nós já temos aqui pra essas motos, né, espero que não lance uma Custom com motor de CG, só me faltava essa, né, que traga as coisas da maneira com que elas são apresentadas lá fora, porque ajuda demais a gente aqui no mercado brasileiro. Eu, particularmente, agora a minha opinião pessoal, acho que não tem muita pressa pra chegar moto nenhuma clássica ou Custom da Honda aqui no Brasil, porque, de certa forma, atrapalharia muito o desenvolvimento dessas marcas novas aqui no Brasil, principalmente essas marcas indianas, né, que estão focadas nesse mercado clássico, né, como, por exemplo, a Ryan Field, que tem aí diversas motos na plataforma J, né, tem outras motos na plataforma J sendo lançadas lá fora, a gente tá falando aqui no Brasil hoje de Meteor Classic, também a Hunter 350, inclusive eu fiz um test ride lá no Rio de Janeiro, foi um video show, tá entrando no card aí se você quiser assistir, muito legal, né, de revisão dessa moto com um rolê turístico, mas também nós temos novas motos, como, por exemplo, uma 350, que seria a atualização da Classic, que será lançada agora no Festival de Goan, né, que seria meio uma bobber, né, com um guidãozinho mais elevado, então tem um mercado crescente das 350 de motos que virão aqui no Brasil, e eu acho que qualquer movimento da Honda nesse momento dá uma atrapalhada no avanço dessas marcas, apesar de que a Ryan Field também tem um movimento muito tímido aqui no Brasil, né, uma rede de concessionários que ainda é muito pequena, né, pouco representativa, adicionalmente tem um problema de logística para trazer essas motos, os kits, né, os CKDs que serão montados aqui no Brasil da Índia para o Brasil, o processo demora muito, vende navio, são vários meses, e acaba não conseguindo abastecer esse mercado da forma que deveria, um exemplo mais clássico disso aí é o que está acontecendo com a Super Meteor 650, uma moto que, inclusive, está sendo menos vendida que a famigerada Triumph 400 Scramble, né, que está vendendo mais do que a Super Meteor, simplesmente porque os caras têm moto para entregar, e a Ryan Field não tem, só lá em 2025. De qualquer forma, vamos ficar de olho nesse mercado aí, porque alguma coisa vai se movimentar com relação à Honda, principalmente para tentar dar uma participada desse pedaço de pizza que está sendo dividido aí, ou dessa pizza inteira que está sendo dividida pelos indianos que estão cada vez mais se aproximando aqui do Brasil, né. O que vem tem o Hero e também a TVS que já manifestou o interesse de vir para as nossas terras tupiniquins, beleza, americano? Comenta aí para nós se você chegou até aqui. Honda Custom Brasil, pra gente saber que você assistiu esse vídeo até o final. Hoje é sexta-feira, meu filho, graças a Deus, se beber, não pilota, se pilotar, não beba. Um excelente final de semana para você, um final de semana abençoado para você, para a sua família, eu te desejo toda a energia do mundo. Um abraço e daqui a pouco eu volto, beleza? Tchau, tchau. É, gurizada, chegamos a 70% dos números de sorteio da mocinha varejeira. E você que não está participando, meu filho, cola aqui no canal, porque é o seguinte, você vai participar do nosso grupo exclusivo de WhatsApp, você vai ganhar um e-book da nossa moto excursão Atacama, e o melhor, você ajuda o canal Moto Diário a se manter nessa plataforma do YouTube. Esse aqui é o Harley Davidson Street Glide, ano 2015, moto que está comigo há alguns anos. E a moto do canal, nós fizemos a moto excursão Atacama, fizemos várias viagens aqui pelo Brasil. E o seguinte, participa, porque você vai ajudar o canal. Vamos dar uma realizão comigo nessa motoca? Dá uma olhada aí, escuta aí, meu filho. Escapamento Vanssenheins, coisa linda, ó. Bora, papai, ó. Então, corre, porque é o seguinte, essa moto pode ser sua. Participa com a gente aí, apoia o canal e dá aquela moral, beleza? Bora. Bora.